Salve, gordinhos e gordinhas da Família Ceia, tudo bom com vocês? Começando mais um vídeo, mas antes de mais nada, galera, a gente tem feito vídeos diferentes aí no canal, se vocês não perceberam, e é, que a gente vai fazer outras coisas. Hoje esse é um assunto da nossa vida, é um pouquinho diferente, mas vai ficar dentro do próprio vlog da nossa vida, ok? E os vídeos saem por volta aí de 7 horas, sempre 7 horas, claro, aí é o horário de Brasília e a gente vai tentar manter sempre segunda, quarta e sexta. Mas obviamente, às vezes pode ser que não ore num dia, ou a gente só em outro dia da semana, porque a gente quer fazer, às vezes é algo extra pra vocês, tá bom? Não se esqueça também de deixar aquele grande like, se inscreva também no botãozinho vermelho aí embaixo e assina o sininho, e também tá aparecendo nas nossas redes sociais que a gente faz lives frequentemente aonde? No Facebook e no Instagram. Mas, gordinha, fala pra eles do que a gente vai falar hoje. Nós vamos falar sobre como nossas diferenças culturais, sendo que eu sou americana e você é brasileiro, e como as nossas diferenças religiosas, sendo que eu sou muçulmana e você é cristão, afeta, já afetaram, e vão afetar o nosso casamento, e como nós lidamos com isso. A única coisa que afeta é que eu já tô falando aqui, acabou, não dá, é muito ruim, cara, não dá. Não, você não pode divorciar. Não pode? Não pode? Cortei! Primeiro a gente vai começar pela parte intercultural, certo? Uma das coisas que a gente tem muito, assim, comum de não entender, às vezes, as nossas manias, às vezes até mesmo o nosso humor, nossos gestos físicos. O americano, em geral, e eu quero dizer que, obviamente, todo americano é um ser único, mas tem muitas coisas que todo americano tem em comum. Em geral, os americanos são mais quietinhos do que os brasileiros. significa que, ao contrário de mim, a maioria dos americanos não fazem tantos gestos, assim, não falam muito alto. Quando brigam, geralmente brigam, tipo, normalmente não discutem com um tom muito elevado, simplesmente fazem um cara feia e falam palavras feias, mas o volume de tudo é muito mais baixo do que o volume das interações de vocês. Não estamos querendo falar aqui que o brasileiro aqui é agressivo e o americano não, ok? Não! Eu acho muito bacana o jeito que vocês se expressam mais, não somente em horas de conflito, mas no dia a dia, quando vocês estão felizes, vocês falam, mas vocês estão falando, ai, que bom! Vocês falam, nossa, que legal! Somam um pouco engraçado, porque, às vezes, quando eu e a Abby estamos perto de outros americanos, e falando do nosso jeito, já acham que a gente está discutindo em português, mas, na verdade, não, a gente está conversando normal. Às vezes, mesmo em inglês, a gente fala da nossa maneira, eu não sei de onde eu tirei a minha maneira específica de interagir, mas eu sou assim, e, às vezes, a gente está falando, e eu falo, amor, eu gosto de, sei lá, macarrão. Ela fala, nossa, e a gente está falando em português, e ela fala, nossa, o macarrão é muito bom! E aí, todo mundo pensa, nossa, que homem agressivo, sabe? Outra coisa que a gente teve muita dificuldade também, foi a língua, né, no começo. Mas, isso já passou. E outra coisa também que é interessante, baby. Quando a gente começou a conversar no Skype, na época e tudo mais, ela falou, no caso, do negócio dos abraços, né? Ah, sim! É uma dificuldade que nós dois temos, porque nós dois somos muito carinhosos. Ele, especialmente como brasileiro, tem muito costume de cumprimentar as pessoas com um abraço. E, até mesmo, se for um amigo, com um beijo no rosto. Aqui, beijo é para casal, e, às vezes, familiares que se amam muito. Ou para você flertir uma garota. E abraços são para dar carinho em alguém que você tem muita conexão emocional, um amigo muito, muito próximo, ou uma família muito, muito próximo também. Sabe como uma americana muçulmana? Desde o começo, eu já vi que ela era totalmente diferente. Então, isso foi uma coisa que atraiu muito a eu ter algo com ela. Porque eu não queria uma mulher seca, uma mulher sem humor, e uma mulher, sabe... A gente sabe que tem algumas... Sem sal. A gente sabe que tem algumas americanas que não são assim, mas, até hoje, as que eu conheci, grande parte é. Eu também penso assim, de fato, eu nunca namorei um americano, e não foi uma escolha consciente. Eu nunca sentei e pensei comigo, eu nunca vou namorar um americano. Mas, viu, que aconteceu por acaso, porque eu nunca encontrei um americano que tivesse esse grande calor humano que vocês têm. Essa maneira, esse jeito muito carinhoso e muito aberto. Eu nunca consegui achar isso em um homem americano. Não que não tenha homens assim, mas eu nunca encontrei um que seja daqui. Mas, e aí? Na parte religiosa, temos problemas? Vocês não devem casar. Você é uma muçulmana, eu sou um cristão. Não dá certo, né? Não dá. A maioria dos casamentos interreligiosos acabam em divórcio, e justamente porque é errado. Meu Deus, vocês vão discutir muito? Não dá pra viver assim? Já são três anos. Pois é. Claro que eu e Abby, quando a gente casou, ela era cristão, ela era cristão, e depois ela se converteu. No começo foi difícil, não vou mentir. Principalmente pelo fato da parte de Jesus e tal. O meu é a Bíblia, o dela é o Corão. Mas, cara, a gente aprendeu junto. E isso foi muito legal. Quando nós casamos, eu com certeza não pretendia me converter. Eu sempre, pelo menos há muitos anos, eu estava sentindo uma atração espiritual pelo Islã. Eu queria muito me converter, mas aí eu meio que enterrei os meus sentimentos. Eu ignorei tudo, eu me distraí com muitas coisas, me casei, aliás, e eu tinha esquecido. Tipo, eu estava conseguindo ignorar muito bem todos os sentimentos e todos os pensamentos que eu tinha em relação ao Islã. Outra coisa que a gente aprendeu a lidar juntos foi o fato de, ah, Jesus! Sim, o meu, eu trato ele como o senhor e salvador e tudo mais. Já os muçulmanos, eles tratam ele como um profeta e não um filho de Deus. Mas, o nosso Deus é o mesmo. A gente pensa igual, como ele é maravilhoso, ele que fez o mundo do jeito que está, e essas coisas, né? Exatamente. Teve um fato muito interessante de isso, já na época que ela era cristã, que foi o hijab, que é o lenço que a gordinha, o paninho que a gordinha usa na cabeça. Todo mundo fala lençol. Gente, lençol... É na cama. É, é na cama. Isso aqui é um véu. Também pode se chamar de lenço e o termo correto é hijab. Foi muito difícil pra mim no começo. Mas, hoje em dia, ainda às vezes sinto um pouquinho, pô, queria vir aqui fazer um carinho e tal. Mas, hoje, eu já, sabe, tipo, eu entendo mais, relevo mais e compreendo que isso não é um símbolo político e sim um símbolo religioso pra ela. E só pra deixar claro que quando nós estamos juntos sozinhos ou quando nós estamos somente com familiares muito próximos, eu não uso o véu, ok? Então, ele ainda vê meu cabelo, meu corpo, etc. Eu fui um cara que eu sempre sonhei que a minha esposa e meus filhos, futuros filhos, somos todos pra igreja juntos e tudo mais. Isso no começo foi difícil pra mim quando ela quis se converter. Mas, hoje, eu respeito. Hoje, eu não tenho um tanto, assim, esse negócio de... Ai, meu Deus, ela não vai estar lá comigo na igreja se eu for pra igreja. Não, porque eu sei que o nosso sentimento por Deus é o mesmo. Eu mesmo não tenho muito ir nas igrejas aqui porque todas que eu fui não fui muito bem acolhido. Existe muito preconceito com o latino aqui, se vocês não sabem, nos Estados Unidos. Então, eu prefiro ficar em casa, orar sozinho, orar com a minha esposa ou ler a Bíblia ou algo do tipo. E eu também passei por essa fase de, tipo, apesar de ter deixado de acreditar nas doutrinas cristãs... É claro que você não tem nada contra por causa dos doutrinas cristãs. Não, eu não tenho nada contra. Eu passei por essa fase também, de, tipo, nossa, eu não vou sentar numa igreja e, tipo, eu posso entrar em igrejas? Mas, não vou participar do louvor, não vou ter essa experiência de, tipo, compartilhar exatamente os mesmos pensamentos com o meu marido. E também, agora que eu penso em ir na mesquita e faço um louvor islâmico, às vezes, eu penso, nossa, seria muito bacana ir na mesquita juntos ou não ter, tipo, essa diferença, às vezes eu penso que seria muito bacana rezarmos juntos, tipo, fazer reza islâmica juntos e, às vezes, eu penso nisso, mas depois eu penso... Sim, eu me importo um pouco com isso, mas me importo muito, muito mais com a felicidade do meu marido. E com o nosso bem-estar. Exato. Eu prefiro que ele fique feliz e fique bem tendo as crenças dele, o louvor dele, do que ele tentar se encaixar numa religião que não é o lar dele. Mas, é claro, você muçulmano ou você cristão que quiser chamar a gente pra uma reunião de comida, você pode chamar, porque, né, a gente gosta de comida, mas, claro, sem querer converter a gente. E, claro, e daquele jeito, né, porque todo muçulmano e todo cristão, nesse ponto de comida, dá pra reparar que, né, a gente gosta um pouquinho de comida. Sempre um diálogo aberto numa relação interreligiosa com respeito, com paciência, com amor, com carinho, com afeto, com todas as coisas que são importantes nas duas religiões, é capaz, sim, de dar certo. E dá certo. A gente tá dando certo. No começo, nós dois, eu acho que um pouco mais você do que eu, porque eu sou de falar sem parar. Então, pra mim, foi mais fácil. Mas, pra nós dois, sentimos um pouco de vontade, às vezes, de deixar de falar sobre. Simplesmente fingir que estava tudo bem. Não se faz isso. Você tem que se abrir. Em qualquer assunto, sobre qualquer assunto num relacionamento, você tem que falar e conversar e comunicar com o seu amor. E uma das coisas que nós aprendemos era que não podíamos insultar as crenças do outro. Mesmo expressando nossas diferenças de opinião, por exemplo, no assunto de Jesus, ele sempre falava, amor, eu penso assim e assim e assim e eu falava ao meu lado. Mas mesmo quando não gostávamos das ideias do outro, sempre resistimos e até hoje resistimos à tentação de insultar a inteligência ou as ideias do outro. Lembrando que o respeito vem do conhecimento. Você deve conhecer um pouco uma base da religião do outro, mas também tem que conhecer não somente as doutrinas oficiais, mas tem que conhecer através de conversas abertas os pensamentos específicos da pessoa que você ama. Uma dica muito importante, seja um casamento intercultural ou interreligioso, não ouça a negatividade dos outros. Porque se você ouvir, você vai pôr isso pra dentro do seu casamento ou pra dentro da sua relação, do seu namoro e não vai dar certo. Ouça o seu parceiro, ouça com coração, com amor e com muita paciência. Porque de fato Deus não quer separar um casal que tenha muito amor e muito afeto e muito respeito. Isso. Deus quer amor. Deus é amor. E de fato a gente não tá aqui pra jogar na sua cara que você tem que ter uma religião. E de fato a gente não tá aqui pra jogar se você não tem Deus, se você não tem amor no coração, você não é ninguém. E sim a gente tá expondo a nossa vida de como é o nosso relacionamento de como nós vivemos. Quando eu estava no processo de me converter, eu lembro que eu peguei muitos livros sobre casamentos interreligiosos. Antes de me casar, eu tinha pesquisado bastante sobre casamentos interculturais. E sempre eu encontrava as mesmas mensagens. É um risco, é perigoso, você vai acabar ficando de coração partido, vocês vão brigar muito, na hora de fazer filho vocês não vão ter as mesmas ideias. Realmente, ignore isso, não leia livros, saia do Google, pelo amor de Deus, e foque em seu amor, foque na pessoa que você ama, converse, e não ache que só porque vocês têm opiniões diferentes que não vai dar certo. Porque com amor, por clichê que parece, com amor sempre dá certo. Eu quero dizer uma coisa, muitas pessoas falaram pra mim pessoalmente, pense em se separar do seu marido, pode dar muito errado, lembre disso, leve isso como opção. E hoje em dia, eu dou graças a Deus de coração que eu não ouvi essas pessoas. Deus nos uniu e Deus nos dá as forças de sempre nos amar um ao outro, de pôr o amor acima de tudo. Eu fico muito grata que você me suporta até hoje, me atura até hoje. Eu fico muito, muito grata que eu não fiz besteira e eu não pensei que eu tivesse que escolher ou as minhas crenças ou o meu amor. E assim como também tiveram vários cristãos que falaram que a gente não ia dar certo, que eu tinha que separar da minha esposa, que eu tinha que casar com uma assassina, que eu tinha que separar dela ou que tinha que mandar nela porque eu sou o marido dono da casa, que eu tinha que converter ela e isso não resolve e isso não sou eu. Eu tenho que respeitar a minha esposa do jeito que ela é, do jeito que ela quer ser. E é assim que o casamento dá certo. Se você quer ter um casamento saudável, se você quer ter um casamento com respeito, com muito amor, é assim que deve ser, porque eu sempre ouvi que Deus é amor. Então se você não segue o que ele pede, as coisas não dão certo. Mas e pra você? Deixa aí nos comentários. Dá certo um casamento intercultural? Dá certo um casamento interreligioso? Você tem um casamento interreligioso ou intercultural? Deu certo? Não deu certo? Deja tudo aí nos comentários pra gente ler, que a gente gosta de ler a opinião de vocês. Se vai ficando mais vídeo por aqui, não se esqueçam de deixar aquele grande like, compartilha, comenta, se inscreva aqui no logozinho do Casal América e assine o sininho pra não perder os próximos vídeos. E é só aparecer nos nossos dois últimos vídeos. Por favor, vão lá, assistam e deixem um grande like. Até o próximo vídeo. Tamo junto. Misturado. E tchau.